Música 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 Pode falar que você nunca visse na sua vida Você também nunca visse na sua vida Música 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 Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top aqui no canal, vocês sabem que a gente está sempre Inovando, então eu venho trazer pra vocês Aqui o primeiro protótipo, vamos dizer Assim, da avenida 2.0 Porque a gente sempre gravou os carros Então vocês sempre pedem Porra Dub, comenta mais sobre os carros e tudo mais A gente já tentou fazer as nações Até que gostaram, mas acabou não rolando E aí eu tive uma ideia legal Vou comprar o suporte pra poder colocar aqui E eu gravar pra vocês a minha reação Nossas piadas e tudo mais Enquanto o Japa foca em gravar os carros Que estão passando aqui Então eu, o Tantro Atlético mais sexy no Brasil Mais ou menos Venho pedir pra vocês fazerem um favor Se vocês gostarem desse posto de conteúdo Aonde eu vou dar um rolezinho comigo de cadeira de roda Eu vou ficar batendo papo com vocês o vídeo inteiro Fazendo os comentários sobre os carros Mais o que eu tiver de curiosidade Piada e etc Se vocês gostarem, vai lá embaixo e comenta que eu vou continuar fazendo Essa é a minha intenção De mudar um pouco o conteúdo Trazer um pouco mais de novidade, um pouco mais de interação com vocês E logo nesse vídeo aqui Rapaziada, eu já escolhi um vídeo que está maravilhoso A gente estava de boa Aqui gravando na Avenida Europa, como vocês sabem É um dia normal na Avenida Europa Meu, passou uma McLaren A gente só tem uma nessa cor no Brasil É um verde meio diferente Parece um verde de água Passou Ferrari Passou uma M3 Que eu nunca vi essa cor na vida Em nenhuma BMW Passou... Puta, agora não lembro, meu Mas passou muito carro legal em seguida E é tipo aqueles negócios que a gente só vê na Avenida Europa Tipo, essa série 3 acabou de estar aqui Turing passando Coisa mais linda Então se vocês gostaram, rapaziada Já só com o dedo aí no like Se inscreve E mais uma vez, por favor, mano Vai lá embaixo e comenta Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aqui Eu gravando, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Nesse momento, vocês estão vendo uma McLaren verde Eu amo meu trabalho A Avenida Europa é assim Passou a Porsche Maserati Mateu! Ai, fiquei surto Não ouviu isso aí gritando Viu, JP? Não acelera o Jetta na frente Viu, JP? Não acelera o Jetta na frente Viu? 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 Eu amo a Avenida Europa, velho Viu? 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 Sempre, pelo jeito, era manualzinho Coisa lenta, tá imperfeito pra dentro Sabe o que eu vou lá? Daqui 250 mil, nos Estados Unidos 105 mil, 10 mil dólares Vai pra dentro É foda Nem sei o que ele tá ouvindo Nossa, é a Porsche da Full Power Se eu não me engano, esse é a Porsche mais rápida aqui no Brasil Se eu não me engano, esse é a Porsche mais rápida aqui no Brasil O que ele falou, eu acredito, mano Eu vou confirmar nos vídeos da Full Power Mas pelo que também nem no seu anúncio Viu? Viu? A Porsche mais rápida aqui no Brasil Se eu não me engano Não? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você achou dessa cena? Mano. A M3, você viu a cor da M3, velho? Azul, BB. Nunca vi. É original, será? Não sei, acho que é. Quem entende aí de carro, como é que essa M3, essa cor é original, tá passando aí pra vocês. E mano, na moral, eu preciso assumir. Não é falta de humildade. Nosso conteúdo tá ficando muito melhor, velho. A gente tá melhorando toda hora. Nossa retenção aumentou em quase 50%, velho. O tempo que vocês ficam assistindo. Automaticamente, vocês estão assistindo por 50% a mais. É porque a galera tá gostando muito mais e tá ficando assistindo o vídeo até o final. Eu vou voltar a gravar. Tchau, Bé. Duas portas, lembra da 4, 4. Eu não sei vocês, mas que eu saiba, essa também é única. A gente teria que ver lá com Floripas On Cars ou com Riscas, mas não sei. Eu acho que essa é a única verde que tem no Brasil. Guarda a serena, baby. E 40 e 70, velho. Lindo, hein? É a frente da polícia. A polícia tá passando na minha frente agora. Esse aí pegou quase por ele. É, mano. Saiu do jeito que ele veio lá do fogo. Ele já deu muita coisa. Os caras pegam nem porque acelerou. É por falta de respeito. E teve a mulher todos os filhos. Aí ele parou. Na hora que ele viu, ele parou. Opa! 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 Parabéns! Vem aqui no vídeo, vai Caralho, vai derrubar Caralho, eu arrumei o bagulho pra não derrubar Ele tá derrubando, peraí Eu venho aqui Vem atrás de mim com força E faz o que você quer, não, calma Só falta o que eu vou falar, é sério Quem quiser contratar, rapaziada Eu trouxe a manga aqui pra Trouxe a do Haiti Pra ajudar a abrir energético Toma a sua cu, pode tomar na sua cu O barulho e o barulho Nossa O que carro é esse? É SF90? É SF90 Os carretéis é um Prata cagou o carro 5 milhões Prata cagou, 5 milhões? 5 milhões? Será que ele aceita o Jetta? Com parte de pagamento? Acho que dá, né? Até a parte dos 800 Rapaziada Pra quem não sabe Todos os vídeos que a gente faz aqui Tem as fotos Quem cuida das fotos aqui É o carro que eu dirijo Samara Isso aqui que tá aparecendo Só que ele não tem um valor fixo Como a qualidade da foto é muito boa Ele se garante Ele chega e fala Quanto que é a foto? É quanto você quiser Acima de um É A partir de um real Aí Nunca, ninguém nunca tinha feito isso Aí a mulher foi comprar presente Pro marido dela Aí ela catou e pediu duas fotos Aí ele falou Quanto que é? A partir de um real Ela foi dar dois reais pra ele E comprou as duas fotos Jogando pro dinheiro Pô, tem que ser muito mendigo, velho Muito, velho Dois reais, velho Dois reais, velho Não pude nem falar não pra ela Falar, não, não vai comprar essa foto Pô, dá vintão, tá ligado? Tá de boa Pois é, cinco contas em cada uma Dez contas Dez contas A gente quer bom, porque é maladeira Um real é foda, né? Um real é foda, né? Ó, doguinha Não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Valeu Eu sei primeiro Os caras agora estão decidindo Como que eu vou pular a fogueira É, Flick, Flick A gente vai fazer uma festa junina E vamos botar a fogueira aqui E aí, como que eu vou pular a fogueira? O Deu vai pular a fogueira Nós vamos botar a rampa aqui Pô, a gente vai fazer aquele vídeo Não, o máximo que eu vou fazer eu vou Eu vou correr queimado, só isso Pô, a gente vai fazer aquele vídeo Do cara pôr no corcinho em cima da cegonha Pô, a gente vai empurrando Não dá pra te gravar, Zopa Isso tá muito baixo Só sai a testa Só sai a testa, filha da puta Vocês querem me matar queimado, vai se fuder Encontrei aqueles lá e aí eu fiz uma postagem Essa Mercedes é V8, né? V8, quem bom Eu adoro Informação aqui A GT3 é aspirada Essa GT2, que a preta que passou É a turma É o contrário Quanto menor o número, melhor é o carro Para, caralho O cara mandando tudo quieto pra poder gravar Pode gravar, pode falar, pô Merece, né? Merece, merece Cadê, cadê, cadê? Pô, cara, de novo Merece, né? Não, fala É 10 vezes mais bonito o flutter dele que o meu, viado Vou até focar em você, dá? Será? Aí, ó O flutter dele é bem bonito que o meu Não tem nem comparação, velho Cadê a sua voz, velho? Você precisa ver minha voz? Minha voz se ouve Cadê a sua voz? Imbecil E quando o cara vende o Civic Si e compra um Corsa, você vai ver isso Aprendeu com o próprio avô Olha lá Vai, todo mundo Assinaram o Closed Print? Esse aí anda Nada bem me quer foto O pior é o cara da Rio Já tirei, já tirei Tchau, tio Que que ele fez? Eu comprei o pneu mais Desculpa Melhor aquela horinha no vídeo Me julguem, mas pra mim Esse é o set up de Porsche mais bonito que tem Paga um pau Essa Porsche é linda, não é velho? Passou a Panamera logo depois Aí depois apareceu o Dub O Dub deu um rolê Foi lá pra baixo, voltou Aqui é a pista Dois carros extremamente fortes Pessoas assim, fodas Um Polo e um Opala São carros bem parecidos A diferença só é um ano E a carro... O que é que eu não ia o porco? E aí